Então, assim, não sei se todos vocês sabem, mas o Search Culture Program é um programa de treinamento em pesquisa que vem da Duke University, tá? Especificamente do grupo de pesquisa de lá que se chama o Search on Search, do qual nós todos que estamos dando treinamento para vocês, a gente participa, tá? Esse é um grupo que ele trabalha processos de pesquisa, tá? Ou seja, ele não é um grupo específico de cardiologia, não é um grupo específico de nefologia ou qualquer uma dessas especialidades, tá? A gente trabalha com processos de pesquisa. O que isso quer dizer? Que a gente não vai estar, no caso aqui, a gente está trabalhando com centros de cardiologia, a gente não vai estar discutindo cardiologia com vocês, tá? A gente vai estar discutindo as melhores ferramentas para vocês usarem nas pesquisas de vocês. Então, basicamente, esse é o fundamento da coisa. No Brasil, então, esse programa, ele é um convênio, então, da Duke University com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Tem outros Search Coutings no Brasil que eles são a níveis locais. Por exemplo, assim, o Centro Light de São Paulo contratou o Search Couting para o centro deles, tá? Isso existe também. A nível nacional, a gente tem dentro do Search and Search dois programas. Então, a nível nacional, a gente tem dois programas dentro do Search and Search, tá? Um deles é o nosso, que está começando aqui no Brasil, e o outro é na Índia. Qual que é o objetivo desse Search Couting a nível nacional? Ou seja, qual é a diferença de você ter um Search Couting nacional ou você ter, tipo, a gente vai estar envolvendo 15 centros de cardiologia nesse Search Couting nacional? A diferença, qual a diferença de você envolver os mesmos 15 centros em 15 Search Coutings locais, por exemplo? A diferença é a rede que você está formando. Ou seja, além da gente estar treinando cada um de vocês, cada centro de vocês, a gente está formando uma rede de cardiologia. Ou seja, uma rede de centros que fala a mesma linguagem em termos de processos de pesquisa. Basicamente, assim, o Search Couting a nível nacional, ele tem três níveis. O primeiro nível é o nível local. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com cada um de vocês dentro do centro de vocês, mínimo das plataformas, como o Search Couting se adaptaria melhor em cada um dos centros para que seja sustentável a longo prazo, ok? Então, esse é o primeiro nível, tá? Qual que é o segundo nível? Seria o nível nacional, ou seja, a nível de sociedade, né? A gente vai ter uma rede de 15 centros de cardiologia falando a mesma linguagem científica. Então, é para esse lado que a gente está caminhando, né? E qual seria, então, o último nível? Seria o nível internacional, né? A gente tem vários centros em vários lugares do mundo. À medida que vocês forem evoluindo dentro das nossas plataformas, vocês vão começar a estar entrando em contato, então, com essa rede internacional. Então, a gente vai trabalhar nesses três níveis. Nível local, começando com o treinamento dos coordenadores operacionais. Os coordenadores operacionais, a partir do momento que eles cumprirem o número X de plataformas que são solicitadas, vão começar a passar o treinamento para outras pessoas, tá? E aí, a gente vai começar a trabalhar, então, de como o seu tipo disso aplica dentro de cada um dos centros de vocês. Primeiro nível, segundo nível, nível nacional, rede de centros de cardiologia. Terceiro nível, então, nível internacional. Então, assim, como que funciona isso? A gente tem, basicamente, uma coordenação nacional no Brasil do programa. São as pessoas que vão estar mais em contato com vocês, principalmente nesse primeiro momento. Mas, a partir do momento que vocês passarem esse treinamento inicial, vocês vão, tipo, criar independência da gente e começar a seguir com os próprios contatos internacionais, emocionais, enfim. Basicamente, então, o coordenador do Search on Search é o Ricardo Petrobon, que eu acho que o bom de vocês tiveram a oportunidade de conhecer no Congresso, tá? Então, ele é o coordenador internacional do programa. A Lúcia Pelanda é a national coordinator, ok? Então, coordenadora nacional. Eu, Clarissa, sou a national manager. E a gente tem três pessoas que são os national sub-managers, que vão estar trabalhando sempre com a gente, que é a Cláudia, que está aqui com a gente. A Carlise, também está aqui, e o Vinícius. Então, essas seis pessoas, Ricardo, Lúcia, eu, Cláudia, a Carlise e o Vinícius, a gente vai estar sempre em contato com vocês nesse primeiro momento. A gente tem mais duas pessoas do nosso grupo, que não são da coordenação nacional, mas são do Search on Search, já estão trabalhando direto com a gente. Dentro disso, eles já trabalham há muito tempo com o Search Coaching, que é o Elias e a Adele, que estão aqui com a gente também. Então, a gente vai estar, desde o começo, trabalhando junto com eles também. Basicamente, assim, o treinamento, ele inclui cinco plataformas básicas, ok? Essas plataformas compreendem o quê? Essas plataformas, elas vão desde como formular uma questão de pesquisa que seja internamente consistente, até a publicação de um artigo científico. Então, sempre o foco são revistas de alto impacto científico, além de publicações de alto impacto, propostas de financiamento e patentes. Vão ser treinados, desde como elaborar a questão de pesquisa, coleta de dados, armazenamento de dados, análise de dados, e tem toda a parte de templates de escrita científica, ou seja, modelos, como se escreve uma introdução, como se escreve métodos, como se escreve resultados, como se discute um artigo científico, tudo com base nas templates que a gente usa. Não sei se todos vocês conhecem o site, praticamente todas as coisas que vocês vão estar vendo no programa estão dentro desse site, tá? As coisas que forem adicionais a isso, as coisas que forem adicionais a isso, a gente vai estar fornecendo para vocês. Vocês estão, neste momento, em 18 coordenadores, por isso que a gente dividiu em dois grupos, e para o início dos treinamentos, a gente vai dividir vocês em três grupos. Aí, basicamente, cada um de nós vai estar trabalhando mais especificamente em um dos grupos, e tem pessoas que vão estar gerando em todos os grupos. Para começar, então, o início dessas plataformas. O início de tudo é a questão de pesquisa, a primeira coisa que vocês vão trabalhar é a publicação dos artigos científicos, e, na verdade, provavelmente as patentes vão ser a última coisa que vocês vão trabalhar. Funciona mais ou menos do mesmo forma, assim, todo o nosso treinamento é prático, ou seja, Uma coisa que eu vou solicitar para vocês daqui a pouco, já, é que a gente vai precisar de cada um de vocês de um projeto para que a gente comece a trabalhar. Ou seja, vocês não vão ter dias de workshop em que vocês cheguem, assistam a aula e acabou. O negócio é prático, é totalmente prático. Ou seja, cada um de vocês vai ter um projeto de pesquisa, e vocês vão estar aplicando cada uma dessas ferramentas dentro do projeto de pesquisa de vocês. Quando acabar a parte, por exemplo, da publicação científica, vocês vão estar submetendo um artigo para a publicação em uma revista de alto impacto. Próxima coisa, primeira coisa, é super claro, tem que ser super claro, se aonde a gente está e para onde a gente está indo. Para que lado a gente está caminhando? Uma rede de centros de cardiologia falando a mesma linguagem científica. O que acontece quando 15 centros treinam as mesmas plataformas? Tu consegue ter uma... começar a trocar informações entre isso. Começa realmente a formar uma rede de pesquisa sobre isso. Ou seja, todos trabalham cardiologia e daqui a pouco vocês todos vão estar trabalhando em cima das mesmas plataformas. O próximo passo para depois disso é a rede internacional. Uma média vai ser em torno de 15 centros. Treinamentos, acho que eu falei para alguns de vocês, Cada centro tem um coordenador que é o científico, tá? Vocês todos têm um coordenador científico e um coordenador operacional. Então, essas são as primeiras pessoas. O coordenador operacional é a pessoa especificamente que a gente vai estar treinando. A partir do momento que o coordenador operacional treina, ele começa a treinar outras pessoas dentro do centro dele. E a partir desse momento a gente vai estar começando a ajudar vocês de como implantar o certificado dentro do centro de vocês. Primeira coisa, então, que a gente começa a conversar são que tipo de ferramenta que a gente vai utilizar para se comunicar. Durante as entrevistas, acho que todo mundo teve problemas com a confiança, coisa, né? Então, todo mundo vai ter que estar super bem habituado a isso, né? Os treinamentos, eles são 100% online. Tem pessoas que a gente trabalha que a gente nunca viu. Tem pessoas que a gente trabalha que a gente viu uma vez, né? Então, basicamente, tem uma série de ferramentas que a gente usa para isso. Primeiras coisas que a gente pede, que foram aqueles vídeos que eu mandei para vocês, que vocês estejam por dentro, assim, para a gente poder começar a trabalhar. O din-din. O din-din, então. O Skype, tanto para a ligação normal pelo Skype, quanto para a Conference, tá? A gente sempre vai usar aquele mesmo número de Conference. Então, vocês já podem armazenar aquele número. E sempre que a gente segue a reunião para o Conference, vocês já podem entrar por lá. Tá? Eu pedi para todos vocês fazerem o Gmail. Quase todo mundo já me enviou. Teve poucas pessoas que ainda não me enviaram. Então, para quem ainda não me enviou, tinha alguns que já tinham o Gmail antes, né? Para quem ainda não me enviou, a gente pede que esteja enviando o mais breve possível. Então, coisas que a gente vai usar. O Gmail, não sei se todos vocês conhecem, mas eu mandei o vídeo para vocês. O Google Calendar, que é uma agenda do Google, que o interessante dela é que tu consegue estar compartilhando a agenda com outras pessoas. A partir do momento que tu precisa marcar uma reunião com oito, com nove pessoas, se tu tem a agenda de todas essas pessoas no Google Calendar, tu só sobrepõe todas elas e acha direto um horário de reunião, um horário que esteja livre para todos que tu pode marcar a reunião, tá? Então, vocês podem olhar aqueles vídeos que eu mandei e todos vocês precisam necessariamente ter um Google Calendar e compartilhar esse Google Calendar com a gente. Vocês vão ver que quando vocês criarem, vocês vão ter que preencher com as coisas que vocês fazem, tá? Vocês não precisam dizer para a gente o que vocês fazem. A gente só precisa saber os horários que vocês não podem se reunir, tá? Então, se quer... Tem várias formas que vocês vão ver depois de compartilhar a agenda. Pode compartilhar para mostrar que está só ocupado ou quem não se importa compartilha a agenda aberta. Isso é uma opção de vocês, tá? Mas a gente não precisa saber o que vocês estão fazendo. A gente só precisa saber que vocês não podem se reunir naquele momento, tá? Então, Gmail, Google Calendar, tá? E a terceira coisa do Google, que vão ser as três primeiras coisas que a gente vai usar, é o Google Docs. Tem um vídeo também, tem um vídeo em português, inclusive, do Google Docs que eu mandei para vocês. Que foi a Cláudia que fez. O interessante do Google Docs é que você consegue estar tendo documentos compartilhados e trabalhar em tempo real em cima desses documentos. Por exemplo, assim, como se eu estou escrevendo um artigo com o Vinícius, né? O Vinícius cria um documento, compartilha esse documento comigo e eu consigo estar trabalhando em tempo real com ele nesse documento. Eu consigo ver exatamente o que ele está editando e ele vê exatamente o que eu estou editando e a gente consegue ainda conversar, se quiser, num chat paralelo para ir discutindo as coisas do artigo, tá? Todas as coisas que a gente fizer de trabalhos vão ser dentro do Google Docs, tá? A gente não usa Word, Excel, essas coisas. A gente usa todas as ferramentas do Google Docs. Tem uma spreadsheet no Google Docs também, que é tipo como se fosse um Excel com essas mesmas características. É uma planilha totalmente online que tu consegue compartilhar com as pessoas, tá? E trabalhando em cima disso. Além de outras ferramentas. Essas são as mais básicas. Então, o que a gente precisa de vocês? Quem ainda não fez Gmail, Google, que é a da Google Docs, a gente precisa que vocês façam. Passem pra gente. Pode ser pro meu e-mail, pro e-mail de todos nós, tá? Naquela lista de e-mails, os últimos e-mails que eu botei pra vocês, vocês podem pegar a lista completa e podem mandar e-mails pra todo mundo ou só pra gente, ou só pra um de nós. E primeira coisa, então, compartilha, faz essas três coisas. A partir do momento que tu faz o Gmail, só precisa ativar o Calendar e o Docs, tá? E compartilha a agenda com a gente. Retomando, então, ferramentas básicas que a gente vai utilizar. Skype, tanto a ligação normal quanto a conference por aquele número, tá? Dindin, Gmail, Google Calendar e Google Docs, tá bem? Quem mesmo depois de assistir os vídeos, quem tiver dúvidas, algumas coisas assim, vocês, por favor, enviem e-mails pra gente, tá? Quantos e-mails vocês quiserem, que a gente vai respondendo, vai discutindo com vocês, tá bem? Uma coisa que é interessante, quando vocês compartilharem a agenda de vocês, comigo e com todos os outros do grupo, mandam e-mail dizendo que vocês compartilharem. Pode acontecer que vocês não estarem fazendo exatamente correto o compartilhamento e a gente não ficar sabendo se vocês não avisarem. Esses treinamentos, como eu falei, então, eles são 100% práticos. Como eu falei, a gente vai dividir vocês primeiramente em três grupos, tá? Isso é só uma divisão inicial, provavelmente daqui a um mês esses grupos já não estejam mais exatamente como eles são, porque o que acontece é que cada um de vocês, naturalmente vai começar a ter o seu próprio ritmo. E uns vão começar a ir bem mais rápido, outros vão estar bem atrás. Sempre acontece que tem gente que não consegue completar o treinamento e a partir daí o grupo começa a se dissociar, cada um de vocês vai tomando o caminho, vai começar a implementar coisa dentro do centro e vai em direção, então, à rede nacional e internacional. Então, vamos lá.